Hello, galera! Olha essa caixa aqui, ela é tão grande que dá até para esconder a Gi, ó. Essa caixa aqui da Tupperware, ela tem 10 litros, isso mesmo, gente, parece que não, né? Mas ela tem 10 litros, tem essas flores estampadas. Gente, vocês conseguem ver essas flores? Olha que flores mais lindas, perfeitas, não? Então, tem essas flores aqui na tampa, tá? Ela tem aqui embaixo, olha que legal, tem aqui também que auxilia na pega, tá? Tem as alcinhas também, se você quiser usar. E aí, olha, para abrir ela, quatro cantos como qualquer outra peça quadrada, né? Então, abre o quatro cantos e você vem soltando, tá? Olha aqui por dentro como ela é linda. Por fora ela é opaca, por dentro ela tem o brilho, tá? Essa peça, tipo, gente, quer levar um pão, uma bolacha, um bolo, às vezes faz aqueles, aquelas roscas, né? Que vai servir, coloca aqui, leva um para um lado, para o outro, que é sucesso. Até uma maionese, gente. Às vezes você vai fazer aquele churrascão, faz aquele, a maionese, coloca aqui, ó, para a praticidade, para levar para um lado, para o outro, porque essa tampa aqui vai fechar, vai lacrar, vai deixar bem bonitinho aí, ela fechadinha, lacradinha, tá? Aqui tem o manuelzinho. O manuelzinho, gente, está escrito, adivinha como? Tudo em xing-ling. É aquelas letras, tipo, japonês. Ah, é umas letras puxadas, eu não sei que letra que é essa aqui não, gente. Parece japonês. Não sei, mas enfim. Essa aqui é uma caixa que vocês vão adorar ter em casa. Ela está por uma indicação, tá? Consultor, que fizeram uma indicação na vitrine 9, ganhará uma peça dessa, tá? Gi, e se eu mandar 10 indicação na vitrine 1 e quiser pegar só dessa caixa, eu posso? Pode, deve, se quiser, é lógico. Então, essa caixa linda aqui, está nas indicações. Vamos ver, né? Quem sabe? A gente sempre trabalha forte nas indicações, provavelmente vai ter dessa para venda, tá bom? Então, se vocês gostaram, se vocês curtiram, deem um oizinho. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque às vezes as pessoas ficam na dúvida dos brindes, né? Às vezes as meninas mandam para mim, Gi, eu vi essa foto, quero comprar esse produto. Mas como que ele realmente é? Qual é a cor dele? Então, como eu estou tendo acesso a esses produtos, está aqui o brinde para uma indicação da vitrine 1. Tá joia? Se gostou, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus